Estamos no Bom Retiro, no centro de São Paulo, um bairro que tem a sua história ligada à imigração. Desde a instalação da Estrada de Ferro São Paulo Highway, inaugurada em 1867, e que fez nascer aqui a primeira hospedaria dos imigrantes da cidade. Até hoje, a presença de pessoas chegadas de várias partes do país e do mundo é a marca da região, uma característica que também pode ser notada nesta escola do bairro, onde crianças de diferentes origens convivem no mesmo espaço. Nesta escola, aproximadamente 30% dos 780 alunos são estrangeiros ou filhos de estrangeiros, principalmente bolivianos, paraguaios, coreanos e japoneses. Você nasceu aonde? No Japão. No Japão? E seus pais? Nasceu no Japão também. Na Bolívia e vim com um ano pra cá. Nasci aqui no Brasil. No Brasil, quantos anos você tem? Dez. Dez. Seus pais nasceram aqui no Brasil também? Não, na Coreia. A diversidade é ainda maior quando se leva em conta a quantidade de crianças que têm a família de origem em outras regiões do país, em especial o Nordeste. Meu pai nasceu na Bahia e a minha mãe também. Minha mãe nasceu no Ceará e meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Para observar como acontece a convivência entre os estudantes, a equipe da Universo PTV passou dois dias na escola, observando as atividades e conversando com alunos e professores. Além do mais, os meninos ficam me chamando de japonês ou chinês aí, ó. E não pode? Não. Eles acabam lá apanhando. Aparentemente, a convivência entre os estudantes é harmônica. Mas como as professoras enxergam a relação entre os alunos no dia a dia, será que os professores notam situações que mostram preconceito ou agressividade entre as crianças? Sim. Infelizmente, sim. Até nessa sutileza. Não utilizar o termo, ah, ele é boliviano. Você percebe que o boliviano já se torna um preconceito só de falar de onde a criança é, né? E muitas vezes eles vão percebendo, os bolivianos, os estrangeiros vão percebendo que isso é uma ofensa e eles vão se afastando. Não é sempre, né? Eles vão ficando nos próprios grupos. Ah, então eu vou ficar com o meu igual, né? Quando, não é sempre. Mas, assim, eu tive casos que eu percebi isso, assim. Durante o recreio, você vai observando os grupinhos que são fechados. Quando eles vão crescendo? Quando eles vão percebendo que isso é uma diferença, no caso, quando eles estão com os outros alunos que são brasileiros. Mas não é sempre, né? Eles mesmos comentam, professora, eu não gosto que me chame de boliviano. Ele está me chamando de boliviano, eu não gosto que me chame de boliviano. E aí você percebe que realmente está acontecendo um preconceito. Isso quando eles são menores, primeiro, segundo ano, eles ainda falam. Os da terceira e quarta nem sempre, é o que ela falou, eles acabam se fechando no grupo deles. Aí é necessário que a gente faça esse trabalho em sala de aula. E aí, como é que é o trabalho na sala de aula? É mostrando o que cada um tem de legal para poder estar dividindo, né? Lá na Bolívia, como é que você estuda? Como é que é a escola na Bolívia? Você chegou a frequentar a escola na Bolívia? E eles amam o momento que você dá o espaço para eles falarem deles, né? Do jeito deles, da cultura deles. E em casa, como é que vocês... Como é que é a música? Às vezes nós cantamos alguma musiquinha na sala e tem aquele aluninho que conhece aquela música na língua deles. E as crianças passam a gostar do ritmo, da língua e percebem que não há diferença o fato de ele ter nascido aqui ou na Bolívia. Mas isso, a gente... Eu, particularmente, eu procuro trabalhar quando eu percebo que está acontecendo isso dentro da sala. E não levantar o assunto por qualquer outro motivo, porque às vezes não está e você acaba levantando e eles começam, então, a perceber, fazer essa diferença, na verdade, né? Jaqueline e Rosângela são professoras do primeiro ano e estão na escola desde 2006. Segundo elas, aqueles que vêm da Bolívia são os que mais sofrem preconceito na escola. Um aluno chegou até mesmo a pedir para não ser chamado de boliviano. Não sou boliviano. A minha mãe nasceu na Bolívia, mas eu nasci aqui. Ele dizia sempre isso, sabe? Mas foi por essa razão que a gente começou a trabalhar isso em sala de aula. Ele não gostava de chamar ele de boliviano. Nossa, quando chamavam ele se sentia realmente ofendido. A ponto de não querer fazer nada na sala, deitava na carteira e ou fingia estar dormindo ou se mostrava apático, totalmente desestimulado de estar ali naquele meio. E foi difícil, assim, no começo a gente... E aí, como é que era a sua intervenção? Na verdade, quando eu percebia ele assim, eu procurava dar as atividades e não, naquele momento, não cobrar nada dele, né? Na frente dos amigos, eu tinha a professora, temos a professora Isabel, uma das professoras com quem ele se identifica muito. E aí eu chegava para a professora, olha, Isabel, hoje o Joel fez isso e isso, eu vou sair com as outras crianças, se você conseguir, você conversa com ele. E ele passava para ela o porquê que ele não ficou bem em sala, o que aconteceu, ela vinha, olha, aconteceu isso e... E aí, no outro dia, nós duas juntas, ela me ajudou muito em relação ao Joel. E era assim que a gente ia trabalhando com ele. Você quer que eu fale com você? Não, não precisa, você entendeu? E ele mesmo ia... E ele passou a confiar tanto em mim quanto nela, mais ainda nela, porque comigo ele achava que eu podia conversar, falar com a sala inteira, de uma certa forma, expor, né, a situação. Apesar de não haver nenhum projeto específico sobre as diferenças culturais e étnicas na escola, a diversidade é tratada cotidianamente. O que eu vou aprender com essa pessoa que veio de um outro lugar? Não precisa ser, vir da Bolívia, muitas vezes até aqui perto, né, na Bahia, o que que tem lá na Bahia, o que que tem em Minas, né, muitas vezes até a comida. Muitas vezes os bolivianos trazem um docinho que eu não sei o nome, mas é uma delícia. Eu provei daí, os outros alunos ficavam falando, o que é isso? Falei, ah, ele vai explicar pra você o que que é isso. Explica, porque aqui próximo, no Carindé, tem a feira também dos bolivianos, né. Então muitas vezes eles trazem algum doce diferente e é o momento da gente dividir essa cultura entre eles. Então são coisas simples que acabam atraindo e diminuindo essa diferença, né, que aparentemente eles acabam transformando, né, num preconceito sutil. Lá no Maranhão, no que eles vão dar benção pra vó, eles beijam a mão, um do outro. Beijam a mão? É. E quando vai falar tchau, fala tchau mesmo? É. Quando a gente se encontra, a gente fala aniohaceo, quando ele vai embora, a gente fala aniohaceo. A gente muda de palavra no final. Na Bolívia, como é que fala tchau? Não, pera aí, Léo. É igualzinho. Essa é o nará que vai despedindo e vai embora. Aí fala, sai o nará. Se na Escola do Bom Retiro as diferenças são tratadas cotidianamente, a alguns quilômetros dali, um grupo de educadores da Escola de Aplicação da USP desenvolve um projeto que discute questões étnico-raciais com os alunos. É o projeto Negritude, que nasceu depois que os professores perceberam problemas de convivência relacionados ao preconceito. Uma coisa meio estranha também, que foi assim, um aluno chamou o outro de preto, aí eu falei, gente, bom, e aí, né, vamos parar com o sujado. Preto é a cor, negra é a raça, então a gente tá chamando ele de preto, a gente não tá sendo racista, a gente tá falando da cor dele. Aí eu entrei um pouco por isso, falei, tá bom, então vamos olhar pra ele. Ele é preto, olha pra cor dele. Ah, não, é, realmente, não teria que chamar de marrom. Pois é, vocês chamam alguém de marrom? Não. Aí eu falei, você vai ser o quê, então? Você vai ser rosinha. Isso estava aparecendo como um problema em sala de aula, em diferentes contextos, com diferentes turmas de várias faixas etárias, né, porque a nossa escola, ela trabalha desde o primeiro aninho do fundamental até o último ano do ensino médio. E os professores perceberam a necessidade de existir um projeto pra trabalhar com a temática do preconceito. Mas o preconceito, ele envolve muitas questões. As atividades são feitas em horários reservados para o projeto e cotidianamente em sala de aula, como nesta atividade de artes. Os alunos do quarto ano do professor Marcelo estão conhecendo os países africanos. Os alunos do quarto ano do professor Marcelo estão conhecendo os países africanos. Os alunos do professor Marcelo estão conhecendo os países africanos. Foi um exercício de conhecer um pouco sobre a África a partir dos países, não é? Eles vão se familiarizando também com algumas pronúncias até de nomes de países que eles não conhecem. A gente ajuda um pouco eles nisso. Pra que eles tenham um primeiro contato com essa geografia de África, pra que depois a gente possa falar um pouco mais sobre a cultura especial, específica de alguns países que estão mais próximos do Brasil. Nesta atividade de educação física com alunos do ensino médio, o professor Ronaldo usa a capoeira para tratar de questões relacionadas à escravidão no Brasil. Eu lembro que em alguns textos de vocês apareceu uma coisa assim. Que o negro, na senzala, treinava a capoeira. Não. Dançava. Jogava. Jogava. Na senzala. Não, não, não. Era escondido. Porque se a gente for pensar, quem já foi numa senzala aqui? A gente já foi. Vocês já foram numa senzala? Já. Será que era possível? Não, não. Eles tinham pra lugares mais longos, afastados. Aí quando chegava, eles davam esse negócio de que eles estavam jogando. E esse lugar afastado, na verdade, eles não saiam. É. Ah, vamos lá, vamos lá. Não, não. Eles fugiam, né, gente? A relação com o Projeto Negritude seria essa relação mesmo com a história do Brasil, né? E a presença da identidade mesmo. Da questão do negro se afirmando enquanto cidadão na sociedade brasileira, né? Uma vez era, faz assim uns dois anos já, né? Ela tava assim no intervalo, aí o menino virou pra mim e falou, macaca. Eu tipo, macaca por quê? Sabe que eu sou negra, meu? Macaca não é só negro, entendeu? Eu fiquei tipo, entendeu? Eu fiquei super chateada, mas... Eu conversei muito com a minha mãe e tipo, eu não tive reação, sabe, na hora. Eu fiquei olhando ele assim e falei, meu, você é ridículo, sabe? Para a Adriana, os educadores precisam estar atentos a situações como esta e aproveitá-las para abrir discussões sobre o tema, como já aconteceu durante uma aula sua. E aí a gente tava conversando sobre o contexto de uma das histórias lidas e aí um colega comentou que tinha um parente, um primo, se não me engano, que tinha ido pra África visitar, né, se não me engano, Angola. E aí um colega, que ele perguntou pra ele, ah, você, seu primo foi visitar seus parentes? E isso gerou um mal-estar na turma que foi curioso, assim. Ao mesmo tempo, né, escancara um mal-estar que tem a ver um pouco com esse preconceito, com essa visão torta mesmo da África. Esse aluno, né, que é um aluno negro, ele começou a chorar. Outros colegas começaram a falar pra ele e pra mim, professora, fulano chamou. Fulano, né, beltrano de africano. E aí isso deu um pano pra manga que foi interessante de parar pra pensar qual é o problema da gente ter essa ancestralidade. Por que que a gente pensar que ter uma ancestralidade africana é motivo de choro, é motivo de vergonha? Que imagem de África é essa que a gente carrega? Então acho que a nossa escola trabalha muito com isso, desde pequena. Então a gente percebe mais agora, a gente tem essas crises, assim, de falar, ah, a gente tá cansado disso, ah, tá cansado de ver. Mas quando você pegar, assim, pra conversar, a gente percebe que é importante. A gente ter acesso a essas coisas. Tipo, porque se você convive com pessoas que não estudam na nossa escola, você percebe que elas têm uma visão de diferença. Você fala, pô, eu pratico jongo na minha escola. Nossa, que isso? Que que é isso, né, que você tá fazendo? Ah, eu estudo, a gente foi em tribos indígenas, a gente foi e visitou a comunidade quilombola. As pessoas perguntam, você vai fazer o que lá? Ou mesmo, a gente, ano passado, foi ano passado que a gente foi no MST, a gente visitou o MST, que é o Movimento Sem Terra. Então, são coisas que outras escolas não têm. A gente vai aprendendo exatamente o que ela falou, a gente vai aprendendo a conviver com isso, tendo outras visões de mundo. Depois do intervalo, você acompanha uma entrevista com a professora da Faculdade de Educação da USP, Mônica Amaral, sobre multiculturalismo. Mônica Amaral, sobre multiculturalismo.